Escravos errantes da vida E da angústia De viver Somos a imagem esbatida Do que nós Quisamos ser Corta-se embora a corrente Que nos prende Ao que é vulgar Afinal tudo é diferente Do que creio Alcançar O que é vulgar Sem saber porque vivemos Num estranho De existir Nem mesmo ao sorrir Esquecemos A mente Quero sorrir Desde sempre que conheço Porque a vida Lhe ensinou Que o riso é sempre o começo O sorriso Que vivemos Que vivemos Que vivemos Prendo o mundo nos meus braços Quando me abraças nos tens E por momentos escasos A terra dá-nos os céus A vida fica suspensa Do nada que a fez nascer E esse nada recompensa A tortura de viver A tortura de viver E esse nada recompensa A tortura de viver A tortura de viver A tortura de viver